E a contaminação por dengue, gente, até a imunização contra o vírus, pode oferecer riscos para procedimentos de transfusão de sangue entre pacientes. Por esse motivo, a recomendação é de que essas pessoas esperem um prazo antes de fazerem a doação de sangue. O Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre este assunto. O Ministério da Saúde publicou recentemente uma orientação para pessoas que contraíram dengue ou que se imunizaram contra a doença para poderem fazer a doação de sangue. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com a coordenadora do Emossu aqui de Três Lagoas, Karine Barros, que vai estar explicando sobre isso pra gente. Karine, de quanto tempo a pessoa vai ter que esperar se a pessoa teve dengue ou se a pessoa imunizou contra a doença para fazer a doação? Explica pra gente. Bem, caso a pessoa tenha feito a imunização contra a dengue, ela tenha tomado vacina, é necessário que ela espere 30 dias para realizar a sua doação. Caso ela tenha contraído a dengue, seja ela simples, sem necessidade de hospitalização, ela também deve aguardar 30 dias para fazer a sua doação. Porém, se for dengue, hemorragia, que ela necessite de hospitalização, o tempo para fazer a doação é de 180 dias após o período da dengue. Por que tem essa orientação, Karine? Bem, na realidade, a gente precisa que a pessoa esteja gozando de boa saúde para fazer a sua doação. Existem já relatos em literatura de transmissão de dengue via consanguínea. Então, é muito importante que a pessoa esteja bem, caso ela tenha feito a imunização, que ela aguarde esse tempo. E caso ela tenha tido a dengue, ela também faça esse período aí de sem doação. E aqui no Emossu, como que vocês fazem para identificar se a pessoa teve dengue ou se a pessoa imunizou contra a doença? Como que é feito esse procedimento aqui dentro? Bem, quando o doador, ele comparece aqui no Emossu, ele faz um processo de triagem clínica em que é perguntado a ele, caso ele tenha alguma doença, alguma arbovirose, né, que esteja no momento, como dengue, chikungunha, zika ou covid, ele é questionado sobre isso. Caso ele tenha, a gente pergunta quanto tempo e ou apta para a doação ou inapta ele para a doação. E caso a pessoa não tenha? Porque muitos casos são subnotificados. Às vezes a pessoa contrai dengue e nem vai no postinho, né, para confirmar, fazer os testes, tudo. Nesses casos, como que é feito esse procedimento? Bem, como funciona? A gente questiona esse doador. Então, muitas vezes ele vai falar, eu não sei se eu tive. Caso tenha sido uma dengue simples e ele esteja naquele momento da doação se sentindo bem, ele vai ser liberado para a doação. Caso ele ainda esteja se sentindo fraco, não conseguindo comer, a gente inapta, orienta esse doador e pede para ele retornar futuramente. Certo. No caso de a pessoa tiver sintomas após ser feita a doação de sangue, também precisa informar que é o Emossu, certo? Sim, é muito importante. A gente orienta esse doador que venha fazer a sua doação, que ele recebe um papel, que chama-se pós-termo, em que ele é orientado, caso após a doação, até 15 dias após a doação, ele venha apresentar sintomas de dengue, chikungunha, zika ou covid, que ele ligue para o Emossu para que a gente possa rastrear essa bolsa, identificar essa bolsa e descartar essa bolsa. Porque, como eu disse a você, existe relatos na literatura de transmissão de dengue ou covid por via consanguínea. É raro, mas existe. Então, a gente conta com a colaboração deste doador em estar ligando para que a gente possa descartar essa bolsa. As bolsas são descartadas até em caso de imunização por dengue? Sim, caso a pessoa lembre que fez a imunização e que não tenha guardado esse tempo de 30 dias, a gente descarta a bolsa. Você pode explicar por quê? Sim, por causa da produção de anticorpos. Nós, normalmente, quando a gente vacina, ocorre uma produção de anticorpos por parte do nosso organismo, a fim de causar imunização, que esse é o objetivo da vacina. Como os nossos exames aqui, eles são extremamente sensíveis e específicos, muitas vezes, após a imunização, pode causar um bloqueio nessa bolsa por marcadores que são pesquisados por nós. Então, por isso que a gente pede para que esse doador aguarde o tempo necessário. Certo, Karine, muito bem explicado. Agora, já aproveitando a oportunidade, você fala para a gente como que está o estoque aqui de bolsas de sangue aqui no Emossu de 3 Agosto, por favor? Bem, o nosso estoque, graças a Deus, ele está bom. Inclusive, semana passada, nós enviamos bolsas para Campo Grande, porque nós trabalhamos em rede. Porém, o nosso estoque do tipo O negativo está baixo. Então, as pessoas que são do tipo O negativo podem comparecer aqui no Emossu de segunda a sábado para fazer a sua doação e serão bem-vindas. Claro, todas as tipagens são bem-vindas, mas a nossa necessidade hoje é do tipo O negativo. Muito obrigado pelas informações, Karine. Então, está aí. Pessoas que se imunizaram contra a dengue ou que tiveram a doença em menos de 30 dias não podem fazer a doação de sangue, como explicou a coordenadora do Emossu aqui de Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.